Todas as vezes que eu tive muita coragem na minha vida, eu construí o extraordinário. Eu mudei vidas, eu mudei a minha, eu mudei da minha família, eu fiz acontecer. E eu tive que simplesmente confiar. Eu não sabia se ia dar certo. Era isso aqui, ó. Que é a coisa mais forte que a gente tem na nossa vida. É o crer. Eu acreditei muito. Fui com os olhos fechados sem saber se ia ter um abismo. Mas eu fui. Eu não queria continuar ali naquele limite. Sentia no meu coração, como muitas de vocês sentem, que podem mais. Então todas as vezes que eu me atirei de um abismo, eu descobri que lá embaixo estava me esperando um oásis. Estava me esperando almofadas de pluma. Ele estava com os braços assim. E que ele não ia deixar me bufetear. Ele não ia deixar eu cair. Então eu quero que vocês tenham muita fé. Nisso que eu estou falando agora. Quero que vocês tenham coragem. E que eu o tenho mais. E que eu quero que vocês tenham coragem. Tchau, tchau.